Você começou no mercado, como é que você foi chegando para os outros? Isso veio organicamente, depois que você teve expertise para trabalhar com um? Porque, apesar da semelhança, cada um tem uma regra individual. Sim, sim. Cara, a gente começou no Melly, a gente tinha loja virtual lá em 2009. O senhor é mais cosmético, não é? É, o nosso core, né? O nosso core é esse, eu brinco com o brinquedo que dá para ganhar dinheiro em algumas épocas. Agora foi bom, mas assim, a gente estava falando de curva também, né? Voltando para a curva, dá para ganhar um dinheirinho fazendo umas doideiras, umas negociações pontuais ali, então dá para aproveitar. Mas assim, em 2009, a gente tinha site na operação que eu gerenciava, né? Então a gente tinha site, a gente trabalhava com cortador de grama, tinha máquina e tal. Então era outra coisa totalmente diferente. Vendia triturador para o Nordeste, umas doideiras assim. Então a gente fazia muito Google e um dia a gente testou Melly. E aí a gente comparou com o Google, porque a gente chegou a investir, tipo assim, 50, 60 mil reais de Google Ads naquela época. E aí a gente começou a falar, opa, peraí, cara, estou me investindo maior grana de ads lá do outro lado. O que é isso? Só que foi muito bom também na época, porque a gente não tinha estoque. Então a gente vendia com cinco dias do prazo do fornecedor para me entregar, porque tinha baixo capital na época e tal. E aí, cara, o Google era bom nesse aspecto porque eu podia ligar, né? Então, ô, Rodrigão. Cara, aconteceu aqui um erro no eixo da haste de sustentação, teu produto está quebrado. Aí você nem sabia, nem existia essa peça. Aí como era um nome muito complexo, a pessoa falava, não, eu espero, ó, ainda bem que eu vim, Rodrigo. Porque, cara, ia te dar um problema na hora que chegasse. Cinco dias está chegando um novo, obrigado. Cinco dias está chegando um novo, né? Posso aguardar? Aí o cara falava assim, não, obrigado, valeu. Tal, botava um brindezinho, a gente já contava com isso. Então, tipo, cortadores que passavam de três mil reais, a gente mandava um aparador, porque era cento e vinte reais de custo, a gente já embutinha na precificação. A gente já sabia que ia ter que fazer isso. Isso é importante, o pessoal quer um feedback, então, que alguns vendedores não sabem. Você pode, às vezes, ter uma falha, mas você tem que responder imediatamente para ele, que você faz e se ele está satisfeito. Errar é humano e a gente vai errar o tempo todo. O que a gente tem que fazer é como a gente lida com o erro. E se você já mapeou o erro mais ainda, porque você não pode falar, pô, não sabia. Então, aí a gente começou lá atrás. E aí começamos isso, testamos o Melio, o Melio organicamente foi incrível para a gente, assim, de, tipo, da gente fazer 30 mil no primeiro mês que a gente estava testando. E a gente tinha visto que a gente tinha demorado quase um ano no Google para chegar no nível de faturamento que a gente estava fazendo. Aí a gente falou, cara, espera aí, tem uma parada aqui, vamos gastar um pouquinho mais de energia. Aí a gente estava com, acho que com 30 anúncios fizemos esse valor. Aí a gente falou, cara, bota lá. Aí cadastramos 200 produtos. Colocamos 200 produtos em linha ali. Aí quando a gente colocou 200 produtos, a gente já passou de 100 mil reais de faturamento. Era tipo um drop. Podia esperar, né? A gente tinha. Então a gente já tinha começado a ter algumas coisas da pronta entrega. Mas, cara, eu não ia ter triturador de 3 mil reais de custo no estoque com uma empresa que a gente estava começando. Só que o dono da empresa na época, ele era representante. Então ele dava condição para ele. Então aí ele começou a dar 30, 60, 90 para ele mesmo. Em época boa, a gente fazia 30, 60, 90, 120, 150. E aí ele zerava a comissão dele na representação e entregava uma boa condição. E aí a gente virou essa chave. Aí testamos o Melly. Aí foi Melly um tempão, né? Porque até a B2W na época, né? Vamos falar no termo antigo lá. Vira, acho que era 2013, 2014. Eu nunca lembro quando que foi essa transição. Se foi 2013, eu acho. Que aí foi Senova. Foi meio que junto, né? Chegou a B2W, chegou a Senova e chegou o Walmart. E aí você tinha que mandar 12, 15 documentos para ser aceito. Eu entrei, eu entrei. Aí a gente falou, cara, vamos para todos, porque é animal. Porra, americanos, caraca, vai ser do caramba. E tal, aí puta, manda aquela carambada de documento. E na época, a americanas, né? Tipo assim, quando a gente olhou, não tinha nem assessor de conta na nossa categoria. Porque eles queriam fomentar categorias que eram realmente agressivas. Que eram de grande faturamento. Então assim, o resultado foi... A B2W ainda começou a subir. Mas cara, na Senova a gente teve problema. Tinha aquele delay de subida de produto na época. Dava 90 dias para aparecer o produto. Às vezes não subia. O Walmart eu me cadastrei por carta. Ninguém me respondia por nenhum outro lugar. Eu peguei o endereço do Walmart em São Paulo. Você não conseguia falar com ninguém naquele negócio. Fiz uma carta, digitei a carta, assinei. Explicando toda a empresa, tudo que a gente tinha. Coloquei todos os meus documentos lá dentro. E enviei. E aí a pessoa me ligou. Aí eu fui ainda no Walmart lá para eles fazerem um treinamento para subir produto. E aí subi produto para caramba. Demorava seis meses para cadastrar. O produto entrava, saía de linha e não vendia. Então aí a gente foi testando. Eu cheguei a vender em 16 canais diferentes de venda. E aí eu cheguei à conclusão que a gente não precisa de tudo isso para fazer o faturamento. A gente tem que ter a curva A de canal. O que você vende? Onde você vende 80% do teu negócio? Esses caras é o cara que se você puder botar uma pessoa para cuidar só desses caras individualmente, Você acha que é isso que tem que ser feito? É, sim. E aí você pode ter um outro cara olhando para o todo. Porque se você notar dentro do teu negócio, em todos os anos que você fez, os momentos que o teu faturamento mais caiu foi em algum momento que você descuidou de quem eram os seus principais canais. Você tem muitos anos de negócio. Tipo assim, sei lá, vacilou ou você, ah, começou a ir melhor aqui na Americanas, puta, esqueci o Melly. Começa a cair. Então assim, a gente entender qual que é a nossa curva A de canal. Aí depois a nossa curva A de produto, que é quando você vai usar para comprar, para negociar, juntando o volume de tudo que você tem. Entender qual é a tua curva A de anúncio, que é os caras que você tem que realmente ficar de olho, se pausar por alguma coisa, se acontecer por alguma coisa. Não é tudo. A gente não tem que olhar tudo no nosso negócio. E aí hoje a gente mede muito, cara. Hoje eu testo muito canal, acho que é importante testar, mas eu meço a curva de esforço. Puta, às vezes você vai ter que fazer uma integração diferente, você vai ter que fazer... Não é o momento, cara. Shopping mesmo. Eu não comecei a vender na Shopping enquanto não saiu integração. Eu não ia colocar dentro da minha operação um canal manual para quebrar a minha operação. Aí eu ia perder minha reputação no Melly lá porque alguém pegou o último produto e não deu baixa no estoque. Não. Aí quando saiu a integração, tanto que já estava a maior febre. Ah, a galera falando. Pô, e cara, eu fortemente falando. A galera está aqui até. Vocês viram os laranjinhos, estavam tudo aí. Eu vi. A gente só entrou na Shopping depois da integração também, né, cara? Porque senão você quebra o teu negócio, cara. Mas foi uma coisa que a gente aprendeu. Assim, isso aqui é tudo. Mas o quanto de trabalho isso também vai te dar? Perfeito. Você tem que entender se é compensatório. Tem canal também que tem uma integração horrível. Cara, a gente, dois canais a gente já desligou, né, cara? Falou, não faz sentido vender. A hora que vende é problema. É problema para receber, é problema para vender errado o negócio e tal. Vaz ou fora. E eu acho que assim, a gente tem que entender o nosso momento de negócio. Tipo assim, todos os canais têm o seu potencial. Tem canal com mais faturamento e menos. Mas, por exemplo, às vezes você está em um nível de negócio que você entra e fala assim, cara, tem só meio bi de faturamento por ano naquele canal como marketplace. É o teu negócio? Sendo que você tem, tipo, a Americanas que entrega 50% da venda para o vendedor e faz, cara, bilhões. Você tem o Mercado Livre que entrega quase 70%, 80% para o vendedor, porque o resto já é dele hoje, né? Para o vendedor e também faz bilhões. Então, eu acho que falta estratégia mesmo, sabe assim? Falta a gente analisar qual o momento, qual a maturidade. Não é se o canal é bom ou é ruim. Eu sou próximo do Carrefour. A gente é próximo da Via. Eu comecei a falar de Via o ano passado para a galera, para ir para a Via. Mas Via cresceu para caralho, né, mano? E eu não falava. Eu não falava por quê? Porque, tipo assim, eu participava de reuniões dentro da Via que as pessoas falavam que o marketplace não é a prioridade. Marketplace não é a prioridade. Aí, no ano passado, tipo assim, até no fórum teve uma entrevista do Ellison, e acho que, se eu não me engano, foi 2020, no fórum de 2020, que já foi online e tal, o Ellison virou e falou assim, marketplace é a nossa prioridade. Encontrei com ele na inauguração da Casa Bahia e ele falou, preciso de você, precisamos de influenciador, precisamos fazer o negócio rodar, marketplace é o nosso jogo. Aí eu falei, opa, agora a chave virou lá dentro. Então, agora o negócio vai começar a andar. Porque potência tem, Casa Bahia é uma grande marca. Você quer um outro exemplo? A gente é parceiro do Madeira Madeira também. Madeira Madeira é um unicórnio. Ah, um bilhão, faz bilhões. Sete em cada dez móveis são comprados lá. Porra, legal. O nosso nicho não dá certo lá, não. Não, e o nosso nicho não dá. E marketplace ainda é pequeno perante ao todo. E agora sim, eles estão, pô, galera olhando pra 3P, agora eles estão com gerente de categoria exclusiva pra quem é seller. Então, você começa a ver a movimentação, tipo, do que a gente tem. Você acha que vai melhorar lá agora? Cara, vai, não no nosso segmento, né? Tudo que envolva a casa, eu acho que vai, entendeu? Então, a gente tem postura. Leroy. Cara, quando você entra no site da Leroy, nada contra Leroy, hein? Leroy. Mas assim, e é postura mesmo, estratégia de negócio. Se alguém ouvir e for da Leroy, que entenda que é a mesma coisa que o Busca Pé e Rol atrás quando ele tentou se transformar no marketplace. A Leroy Merlin, você entra no site. Primeira pergunta que ele faz, qual a sua cidade e o seu estado? Porque ele quer te direcionar pra quê? Pra loja física. O marketplace deles vai dar certo? Não. Porque ele não tem que fazer isso, cara. Vender na loja física tem que ser uma consequência do cara lá na ponta. Então, enquanto a gente não for prioridade dentro de um canal, na minha opinião, eu não vendo. Posso até testar, dependendo do cenário, mas não vai ser o meu grande esforço. Busca Pé, vocês lembram da transição, né? Busca Pé vai deixar de ser um comparador de preço, vai ser o marketplace. Eu me cadastrei naquilo, ficava pagando uma taxinha ainda pra poder usar o frete lá e tal, né? Queriam cobrar em telepost da gente, ainda era uma doideira. Ali, e não vendia nada. Cara, já sabia que não ia dar certo. Porque você entrava, os produtos de marketplace ficavam lá pra baixo. Os primeiros produtos que vinham dentro do mesmo site eram os comparadores de preço que sustentam o negócio. Então, assim, acho que a gente tem que olhar pro negócio antes de entrar e entender que a tua empresa tem valor. E se for, você não entra. Então, assim, acho que a gente tem que olhar pro negócio antes de entrar e entender que a tua empresa tem valor. Então, assim, acho que a gente tem que olhar pro negócio antes de entrar e entender que a tua empresa tem valor.